Filho, te amo com amor eterno Meus braços tão abertos, sempre espero Nas tuas lutas e nos momentos de dor Eu estou contigo, sou teu protetor Filho, eu te amo mais do que podes imaginar Meu amor por ti não vai cessar Como o pai que se alegra no filho que volta ao ar Assim eu me alegro em te ver caminhar Desde antes de nasceres eu te conheci Meus braços segurei, nunca te esqueci Filho, eu te amo mais do que podes imaginar Meu amor por ti não vai cessar Como o pai que se alegra no filho que volta ao ar Assim eu me alegro em te ver caminhar Como o pai amoroso que cuida com zelo Eu te guio, eu te guardo, eu te revelo Nada pode te separar do meu amor Pois és meu filho, amado meu Tesouro meu esplendor Filho, eu te amo mais do que podes imaginar Meu amor por ti não vai cessar Como o pai que se alegra no filho que volta ao ar Assim eu me alegro em te ver caminhar Entrega teu caminho a mim, confia Eu farei tudo por ti, sou tua guia Filho, eu te amo, nunca te deixarei Eternamente contigo, eu sempre serei Filho, eu te amo, nunca te deixarei Eternamente contigo, eu sempre serei Filho, eu te amo, nunca te deixarei Eternamente contigo, eu sempre serei Filho, eu te amo, nunca te deixarei Eternamente contigo, eu sempre serei Meu filho, eu estarei Meu filho, eu estarei Amém.